Bom dia, gente! Caduzinho tá ali dentro do viveiro, né, Cadu? Que hoje é dia de limpar o viveiro dele, com a sujeira que fica. Tá vendo? Pra poder que eu limpar, ó, a árvore dele, fica essas coisinhas aqui, tem que lavar. Pra poder eu limpar essa bagunça aqui toda que ele faz, eu tenho que fechar ele um pouco ali. Como tá frio, ele não vai tomar sol, né, Caduzinho? Olha lá, ele tentando abrir, que ele não gosta de ficar ali, sim, ali dentro, tá vendo? Ele tentando abrir. Porque a outra, o outro viveiro, ele sabe abrir. Esse, como a portinha sobe, ó, com ele tentando. Você pode ver, ó, ele tenta, só que ele não consegue, porque desce. Caduzinho, tá dentro do viveiro, porque é dia de limpar o viveiro, tá vendo a sujeira? Ele não gosta de ficar ali dentro, ele tentando abrir. Né, Cadu? Você tá tentando abrir? É, tá tentando abrir, mas ele não consegue. O outro, ele consegue. O outro é a portinha de abrir, esse aqui é de subir, aí ele não consegue. Aí ele até tenta. Olha lá, ó, ele tentando. Muito inteligente. Né, vida? Mamãe já vai tirar você, meu amor. Calma. É, mamãe vai limpar o seu viveiro. Pra ficar limpinho, cheiroso. Né, mãe? É, meu amorzinho. Bom, gente, aqui. Eu vou, tá vendo? Ê, Cadu, você quer abrir? Ê. Mamãe vai limpar, vida. É, aí mamãe tira você. Porque se eu deixei ele aqui fora, ele não fica quieto. Né, Caduzinho? Mamãe vai limpar, tá bom? Bom, gente. Tudo limpo. Limpeza concluída. Vamos tirar o menino daqui. Vem, Cadu. Vem, vida. Tudo limpinho. Organizado. Vem pra mamãe pôr a travinha aí, vem. Tá vendo? Tudo limpinho. Né, Cadu? Agora ele vai brincar. Aí, ó. Vem. Vem, mãe. Tá vendo? Aquela sujeira toda eu tirei. Tudo limpo. E organizado. E o neném de mãe. Aí, ó. Tudo limpinho. Né, vida? Neném de mãe. É. Mamãe limpou. Limpou tudo. É, vida. Hoje foi dia de limpeza. É, meu amor. É. E você já fazendo sujeira de novo, né? É. Mamãe tá vendo. Limpeza concluída. Hum. O que que você tá comendo aí, vida? Hum. A maçãzinha. É, meu amor. É. Ele tá comendo uma maçãzinha. Que delícia. Que delícia. Dá pra mãe. Que gostoso, minha vida. Que delícia. Que delícia. Hum. Meu filho gosta. Deixa a mãe pegar. Deixa. Você deixa. Eita. Deixa a mãe pegar. Deixa, meu bebê. Que maçãzinha mais gostosa. E é, Cadu? Hum. Que delícia, meu príncipe. Que delícia. Gostoso? Muito gostoso? É, vida? Hum. É muito gostoso, né? E é uma maçãzinha. Meu bebê gosta. É, vida? É, vida. É, vida. É. É, vida. É, vida. É. Se inscreva no canal.